Oi gente, como é que vocês estão? Eu coloquei no vídeo anterior de faxina que ia ter continuação Por quê? Porque eu não fiz tudo que eu tinha pra fazer naquele dia Arrumei meu guarda-roupa, que tá precisando ser arrumado, porque a última vez que eu arrumei foi quando eu gravei aquele vídeo lá Renovando meu guarda-roupa, que foi dividido acho que em quatro partes, o vídeo até e tal Na época do Rio Grande lá e tudo mais Amanhã eu lavei os tênis e não tirei o zinho pra respirar E eu vou fazer essas coisinhas aqui enquanto eu converso um pouquinho com vocês, então vamos lá Aqui tem umas roupas lavadas, só que eu vou arrumar o guarda-roupa agora Então, pra daí depois poder deixar os livros respirando aqui na cama Essa é a situação atual Até que não tá tão ruim quanto já teve, mas tá meio tudo misturado, sabe Eu vou colocar essas blusas aqui pra trás, é muita camisa, tipo camisa, camisetão, enfim Vou colocar ali pra trás, vou trocar, porque tá tipo caímos e tão alto que tá aqui Já caímos pra lá na verdade E é isso aí, né Desse lado tá na mesma vibe As calças, umas blusas misturadas E a gaveta aqui da academia eu arrumei esses dias Não sei se tá... não tá muito organizada, mas né Bom, eu sempre começo tirando tudo, né E eu até pensei assim, ah, o que tiver meio arrumadinho eu não vou tirar Mas eu vou tirar tudo Porque aí eu já me estresso Nossa, tudo ela se estressa, tô brincando, gente Porque aí é o melhor Apesar de que esses aqui eu realmente não vou tirar Porque é tudo coisa assim que não faz sentido eu tirar E isso aqui Você nem lembrava que tinha essa blusinha Cara, eu acho esse... Vocês tão vendo? Então, eu acho esse blazer Tipo um blazerzinho, sabe Meio cropped, tão lindo Mas eu vou usar onde eu... Tá até com a etiqueta, que eu nunca usei Porque eu não tenho onde usar ele Esse aqui eu dei do meu irmão E eu usava muito, muito, muito Os pijaminhos super, hiper, mega quentinhos Que eu gosto de deixar fácil ali Porque eu uso eles direto E isso aqui não tem muito segredo, né Nossa Inclusive o outro eu coloquei pra lavar O outro peludinho Porque eu adoro esses pijaminhos, assim São bem quentinhos Essas blusinhas aqui eu uso muito Tanto no trabalho quanto pra sair E eu tenho elas desde 2022 E vocês sabem, né A maioria das minhas roupas é tudo da Shein Esse aqui eu acho que eu não vou chegar a usar de novo Porque eu acho que ele tava meio manchado E eu, sei lá Me incomodou muito esse negócio Tipo de coisinha de sutiã, sabe Nossa, esse aqui é super quente Eu vou deixar junto com o pijama aqui Blair! Meu Deus, gente A Blair, se deixar ela... Ela começa, ela te não para nunca mais Ai, minha blusinha de velha Eu já nem tô usando muito ela Porque ela tá manchada E, sei lá Bem velhinha já, coitada Xoxi, capenga e murchi Mas Ainda é Ainda é meu xodó Meu Deus, espero que não dê pra sentir o ânimo Que eu tô pra arrumar esse guarda-roupa Porque senão, olha Fica feia a coisa Gente, essa parte de cima eu nunca gosto dela Mas vai ficar assim Porque é o melhor que temos pra hoje E agora eu vou pra essa parte que fica shorts, camisa, cropped E roupa de verão, no caso Fica tudo aqui Preciso de shorts e jeans, inclusive Porque tá Feio o negócio Já não Nossa Não parece Mas é a parte que mais tem roupa Assim Inclusive Esse cropped de couro Antes eu não usava Agora Qualquer oportunidade que eu tiver De sair com esse cropped aqui Gente, eu dei uma pausa pra almoçar E ficou assim Essa parte aqui Aqui eu tenho que arrumar também Dobrar melhor as coisas e tal Aqui ficam as bonecas E fica as roupas de cama Só que Só fica muito bagunçado E eu acho que eu não vou deixar aqui Vou deixar só a coberta Porque às vezes aí Fica difícil de fechar a guarda-roupa Quando tem muita coisa aqui Olha as bonecas ali Agora eu vou pra esse lado aqui Deixa eu só erguer um pouquinho Aqui são as três partes com roupa, né Então ali fica um tipo vestido Macacão, coisa que eu não uso muito Assim e tal Tipo, tem umas roupas de festa também Aí aqui fica blusa Moletom e tal E aqui fica só calça Desse lado eu costumo deixar As que eu uso pra trabalho Ui, que musiquinho chato As que eu uso pra trabalho e pra Como é que fala? Tipo de moletom e tal E aqui as que eu uso pra sair Tipo mais jeans e tal Então Vamos arrumar agora essa parte aqui Tem até, gente Umas roupas de cama aqui Esse vestido branco é tão lindo, gente Mas ele é tipo um vestido de noiva Não tem ocasião pra usar ele, sabe Ele parece muito um vestido de noiva Mas ele é muito lindo Valoriza muito o corpo Essa jardineira Eu sou apaixonada por ela Mas eu acho que tá na hora De deixar ela ir Porque ela é muito linda Mas ela fica meio apertada Aqui embaixo, sabe Por eu ser alta Eu acho, sei lá Aí fica bem desconfortável E não dá pra tipo Se abaixar direito e tal Então já era E esse vestido no escuro Meu, fica muito lindo Gente, foi muito rápido Pra arrumar essa parte E até que ela tá assim, né Parecendo mais arrumada Do que a outra Mas enfim Agora tá tudo arrumado As roupas E eu quero arrumar Essa parte de cima Por quê? Porque tá virado, né Dá pra ver Aqui nem dá pra ver tanto Mas tem tanta coisa aí E eu quero colocar As roupas de cama Quero colocar aqui em cima Aqui fica a minha mochila Que eu uso Tipo pra ir pra academia Pra ir na casa do Juan Tudo Fica a ação da Blair Tapete higiênico dela Umas coisas tipo Muito antigas ali Coisas de fazer unha Aqui é só esmalte e tal A minha mochila da faculdade Do ano que vem Que eu mostrei pra vocês Esses dias E umas outras coisas ali Tipo a caixa da minha placa Do YouTube Muito saco da Shein E tipo muita coisa mesmo Que a gente vai arrumar agora E... Ah, eu nem mostrei Pera aí Tá no tripe aqui É, separei várias roupinhas aqui Que essa aqui O botão estragou Eu amava essa calça Mas não tem como arrumar Mais umas roupinhas aí Que, né Mas é isso aí Já tirei as coisas Lá atrás Tá os saquinhos da Shein Que é as coisinhas da Blair Ali tá as minhas mochilas Aqui ficou a caixa Da placa do YouTube Negócio da escola E quando me formei Tem uma mala de viagem Que tá lá em cima Mas ela vai ter que continuar lá E a caixinha que veio A Lili Aquela minha ursinha também É, tem mais umas bagunças aqui Que é o que eu vou guardar Mas eu queria mostrar pra vocês No álbum Nossa, já tá empoeirado já De formatura Minha formatura foi em 2022 A Natália de hoje Eu obviamente usaria a lente Eu ia dar um jeito De usar a lente Porque todas as fotos Ficaram com reflexo de luz Essa foi a que menos ficou na real Aqui a minha mãe me olhando Me admirando Meu irmão A minha avó e minha tia Aqui também Mais fotinho Eu amei esse aqui Achei muito legal Eu e meu irmão Bem descolado Ah, e eu, Luiz e o Juan Nossa, o Juan muito diferente Todos nós, né O Luiz agora também tá muito diferente Ainda bem que esses dois anos A gente evoluiu muito, né Que saudade Mas enfim E assim vai o álbum todo, né Eu tenho mais fotos com eles Cadê a Vitória, gente? Essas fotos do Vitória não tava aqui Olha que lindinha Bom, gente Eu vou narrar agora Esse final de vídeo Pra gente conseguir conversar Um pouquinho mais Eu também não tava muito bem Nesse dia Eu acho que deu pra perceber Que minha vibe Não tava tão boa assim Então eu deixei tocando Uma musiquinha Enquanto eu fazia minhas coisas Pra dar aquele ânimo, né Inclusive eu tô narrando Esse vídeo aqui no meu trabalho Eu tô na recepção Então se fizer um pouco de eco Ou vocês escutarem Cachorro latindo É isso aí Antes eu lavava meus tênis No tanquinho Que tinha atrás de casa Mas agora a gente não tem mais Porque digamos que Nas casas que eu moro Que é alugada Tem uma outra casa atrás E a dona da casa Reformou e tal E o tanquinho ficava lá Então a gente não tem mais Acesso ao tanquinho Então eu tenho que lavar na pia E eu lavei só por fora Os tênis Porque era domingo Então não ia dar tempo De secar até segunda Tipo esse tênis que eu tô lavando É o tênis que eu uso no trabalho Então ele é bem sujinho Bem podre Xoxo capim Aquele tênis branco Que eu lavei primeiro Ele é o tênis que eu uso Pra sair e tal Nem tava muito sujo E quando tá sujo Assim demais Eu uso um pouco de que boa junto Mas eu geralmente Só lavo com detergente Porque eu acho melhor Eu acho que limpa melhor Além de ajudar Pra não ter chulé Como eu tinha falado Eu precisava tirar os livros Pra respirar Por que eu faço isso? Algumas pessoas perguntam Porque ajuda a conservar o livro Principalmente Nas épocas mais úmidas Do ano e tal No geral também, né? Aí a gente basicamente Folheia livro por livro E deixa assim Deitadinho em algum lugar Mais fresquinho Mais, né? Eu tento fazer isso Uma vez a cada duas semanas Às vezes eu acabo esquecendo Ou, né? Ai, adiando Mas eu tento fazer Nesse período de tempo Que eu acho melhor Peraí que chegou cliente Aqui, eu preciso trabalhar Voltando aqui Só pra falar pra vocês Na verdade, finalizar aqui Que eu coloquei na prateleira Depois tudo certinho E que eu tento organizar Por, é, autora Né? Mas não tá bem certinho ainda Tanto que eu tirei Os livros da empregada Dali da prateleira Porque tá pra chegar O meu terceiro livro Da empregada Que o Tancelza Pra ler Vai ter mais umas mudanças Logo a minha prateleira Vai estar 100% pronta Eu vou tirar esses livros Daí E organizar ali Bem certinho Também vou terminar De montar o book nu Que vai ficar lindo aí E é isso aí, gente Então se vocês gostaram Desse vídeo Querem mais vídeos assim Porque vocês falaram Que se sentem motivados Com esse tipo de vídeo Eu também gosto muito Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E segue nas minhas redes sociais Porque eu sempre posto Conteúdo diferente por lá Beijão Vídeo novo toda semana Aqui no canal E foi Tchau Tchau